Como é que é a malta do aço e do gajo, como é que vai esse gajo, como é que vai esse aço? Ora, vocês já viram pelo título, pela capa, que estamos aqui a receber pecinhas para o cap. Chegou aqui uma caixinha com material para o cap. Vamos abrir, vamos abrir para vocês verem o que é que vai aí. Olha para este unboxing de qualidade, um x-hat que é a minha chave de casa e já está, vamos aqui colocar, rasga mais um bocadinho, mais um bocadinho e já está. Ah, ora malta, olha o que vem aqui, tubinhos de água para o cap, porquê? Porque os que lá estão, são os de origem, já estão velhos, o carro tem o circuito muito sujo, a gente já lavou o circuito duas vezes, mas continua sempre a sair, duas ou três vezes, não sei lá quantas vezes é que a gente já lavou aquilo, mas continua sempre a sair a chamada nhanha, porque temos muita nhanha agarrado aqui ao interior dos tubos, no próprio radiador, etc. Então, os tubos já aqui estão, e os bem colados aqui, os tubos já aqui estão, com uns acabamentos espetaculares, e aí atrás aqui tudo da maneira, espetáculo, em princípio isto está tudo ok, pois vamos testar, não é? Se não estiver ok, vou reclamar, temos aqui com os tubinhos todos, aqui os encaixes, este é o kit para manter o permutador, acho que é assim que se diz e que se explica que eu não percebo nada de mecânica, só sei andar a fundo, isto para mim podia ser um color, para mim era igual. Mais um tubinho, estes creio ser os que vai lá dentro à sofagem, creio ser estes pequeninos, acho que é isso, mas depois, de qualquer maneira, quem montar, que veja de onde é que é. Os tubos, que eu não vou montar, eu só vou pedir a alguém para instalar alguma oficina, logo vejo onde é que vou, concessante o meu tempo e concessante o tempo das oficinas, e vou pedir para instalar isto, para eu depois dar o lume. Se vocês querem saber o preço, eu imprimi aqui a fatura, comprei na GT Performance, e foi 125 libras, mais portos, dá 140 libras, depois eu fui ao Google, conversor, que dá 162 euros. Se vocês dizem, aí é 162 euros por tubos, dá alga, ganda roubo, pá malta, é uma coisa que eu meti no GT, meti nas minhas preparações todas do Honda, se bem que agora o meu K20 não tem, mas também, como tem poucos quilómetros aquele motor, não me preocupei muito, mas quero ver se meto. E os tubos de origem são velhos, a gente começa a dar pau, eles estão com muita enhanha agarrada, quando a gente usa produtos de limpeza, a enhanha solta e descobre-se as fissuras, os tubos começam a arrebentar, etc. Então, para que a gente não tenha esse problema, mandamos vir o pack todo, logo, os tubos todos de uma vez, e monta-se tudo de uma vez, resolve-se os problemas. Mas, eu estou a juntar o resto do gravete, para mandar vir também o radiador. Portanto, deve vir em breve um videozinho com o meu radiador novo, que eu vou querer meter um radiador daqueles grandes. É assim, vou querer manter o carro, que aqui é com este setup assim, mais ou menos daily, mais ou menos track day, mais ou menos misto, mas vou tentar melhorar o carro, melhorar a refrigeração, já tentamos melhorar com o óleo melhor, etc. Vamos fazendo aos poucos, para ver como é que o cup fica em pista, com os upgrades, etc, etc, etc. Malta, fiquem bem, na minha descrição vai estar as redes sociais, as minhas plataformas de apoio, Patreon, Paypal, etc. Se quiserem apoiar o canal, o e-mail para adquirirem t-shirts e autoclantes e essas cenas. Fica bem, grande abraço e um grande gás, gás, não sei se posso dizer gás, dá respeito a problemas, gás.